E aí Porque é eu? oi xiii boi 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 na moral, na moral passa esse daqui pra mim filha da é amor toma isso a ver oh meus pais eu sou louca pra jogar Não é o seu, mas bom Boa, 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 boa Não? Obrigado, velho Ahn, não Ah, sim! Amarelo, velho? Foda, foda, foda Deixa pra mim, sabe! Caralho Não tem, isso aí não, não tem Deixa pra mim, ai, xiii Ô, velho, joga aí! Ô, homem! Ô, mano! Ninguém tem... Ah, não, não, joga aí, velho Ninguém tem amarelo Ninguém tem amarelo. Amor, compra de novo, compra de novo, amor, compra de novo aí amarelo, amor. Ninguém tem amarelo. Ai, amor. Amor, amor. Amarelo de novo, amor. Comprei, comprei, amor. Comprei, compre, compre. Ai, que sortudo, velho. Ei, Xande, tá muito engraçadinho. Verde, 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 verde. Verde, esse aqui é o Verde, né? Esse aqui é o Verde, né? Isso aqui é o Verde, isso aqui é o Verde, isso aqui é o Verde. Dá um tanque do caralho. Cês sabem do que eu tô sentindo falta? Malelo. É, né? Ô, louco. Minha garganta tá até doendo. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de tomar GH de cabeça pra baixo. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de não querer saber de mais nada. Hoje é dia de comer a mãe do amigo. Cês, joga um vidinho. Tá, eu tenho o Verde aqui. Ah, desgraça. Joga de novo. Ah, não dá. Não dá. Não dá. Foda. E agora, fodeu, velho. Agora vai pro Verde. Vamos pegar meus cartas. Cê que vão pegar. Hoje é dia de maldade. Gabriel, não! A carta do teu lado, ela tá com a carta de um, que cabeça, filho. O que que é? Não, Ana, põe a carta dele. Não, Ana, põe a carta dele. Eu te odeio, o cara é muito bom. Não, Ana, põe a carta dele. Fala. Não, Ana, põe a carta dele. h Series 1 i maior que tu rife no rio do rio ah meu Deus sacode ah pobrezinha pobrezinha me deleito me deleito tá no amarelinho Xande? não se deleita? quero me deleito ah eu vou trocar eu me deleito me deleito me deleito me deleito me deleito se deleita ai se deleita mais vou me deleitar muito mais vou me deleitar ai pera ai ele só tem amarelo só tem amarelo não 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 só me deleitando nesse jogo eu só tenho azul esse ai azul vê tu que tu quer fazer se tu quer dar pra ele eu me deleito me deleito me deleito me deleito mas eu me deleito vai sair vai sair vou pular o corninho corna eu pulo corna não joga corna não joga vai uia obrigado xiii nossa nem me liguei nem me liguei o seu jogo você me fez deleitar muito obrigado obrigado hoje eu agradeço ao meu parceiro alexandre ramires por fazer tanto nessa jogada não tem merda na cabeça corna não tem compra outro corna não compra corna não compra é regra da casa corna não compra corna não compra é verdade corna não compra eu roubei o seu jogo e me fez deleitar muito certo